E aí galera, beleza? Mais um videozinho aqui do canal do Alemão. E aí, vocês estão afim de jogar Airsoft? Putz, mas você não tem equipamento? Você tá apertado, não consegue pagar o campo? Deixe que o canal do Alemão resolve isso. Então galera, o pessoal do Doom Airsoft Club disponibilizou 3 ingressos VIPs para um dia inteiro de game. Você que tá apertado aí, não tá sem grana pra pagar um dia de jogo, você vai ter um ingresso VIP. Eu vou sortear no canal 3 felizardos aí que vão ganhar um dia gratuito lá no Doom Airsoft Club. Como é que vai funcionar esse sorteio? Vai lá na fanpage do canal do Alemão, curte a fanpage, obviamente. Vai ter o link do sorteio lá. Clique em participar e vai ter as opções de você ganhar mais cupons pra ter mais chances de ganhar o seu ingresso VIP. Como é que você vai conseguir mais chances? Se inscrevendo no canal do Alemão, seguindo o meu Instagram, curtindo a página do canal do Alemão. Então, tem vários modos aí de você acumular mais cupons pra participar. Quanto mais cupons você tiver, mais chances você tem de ganhar. Compartilhar o link oficial ali do sorteio, também dá vários cupons aí, marcar os amigos. Então vamos lá galera, vamos jogar no Doom Airsoft Club. Ele fica localizado em Itaquera, São Paulo, na rua Agrimensor Sugaia 731. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse cupom do dia VIP, de um jogo VIP, ele te dá gratuitamente um dia inteiro de jogo lá no Doom Airsoft VIP. Ah, mas alemão, eu não tenho equipamento, como é que eu faço? Você vai ter, se você ganhar com esse cupom, você não vai pagar o dia de jogo e vai ter um preço super especial no aluguel de equipamento. Galera, R$ 55,00 pra você alugar a sua arma de Airsoft, óculos, máscara e 350 bolinhas pra você brincar o dia inteiro. Tá bom ou quer mais? É moleque, Doom Airsoft Club, na parceria Monstra, o campo é sensacional. Vou deixar no link aqui embaixo também, debaixo do endereço, o link dos dois vídeos que eu gravei lá, quando eu fui no Doom. O campo é muito top. As missões de lá é sensacional. Então galera, vamos participar do sorteio aí, vamos ganhar esse dia VIP e vamos se divertir lá no Doom Airsoft Club. Campo top em Itaquera, São Paulo. Lembrando que os jogos são todos os domingos, das 9h30 às 3h30 da tarde. Firmeza, galera? Então corre lá na página do canal do Alemão, participa do sorteio e vamos jogar Airsoft. Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado por assistirem mais esse vídeo. Corre lá que a promoção tá valendo. Fui! Back from the dead. Back from the dead. Back from the dead. Back from the dead. Back from the dead.